Fertilização caseira Tal como vos disse ontem, hoje vamos falar de fertilização, especialmente de fertilização caseira. Porquê? Porque todas as plantas em vaso precisam de ser fertilizadas, porque só têm no vaso aquilo que nós lá colocamos. E que tipo de nutrientes é que são mais importantes para as plantas? São o famoso NPK, azoto de nitrogênio, fósforo e potássio, que o azoto é responsável por toda a parte verde da planta, o fósforo é responsável pela floração e o potássio é responsável pela frutificação e por conferir mais resistência às plantas. E é estes tipos de nutrientes existem nos adubos, mas também existem em produtos que nós temos em casa. E é disso que vamos falar hoje. Hoje vamos falar especialmente de um adubo feito a partir de cascas de banana, e que é especialmente rico em potássio. O potássio é importante para a frutificação, mas é muito importante para que as plantas fiquem mais resistentes. Mais resistentes aqui é pragas e doenças. Quando as plantas estão quebradiças, as folhas mortiças, muitas vezes são carências de potássio. E nós podemos comandar estas carências com um adubo que muito facilmente fazemos em casa, com um desperdício, que é a casca de banana. Como é que isto é feito? Muito simplesmente. O que é que eu preciso? Preciso de água. Preciso de um recipiente medidor. Preciso de um regador. Preciso das bananas. Preciso de uma panela ou de uma cafeteira ou de uma leiteira para levar ao fogão. Preciso de um coador. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar cascas de três bananas, cortadinhas, assim, mais ou menos deste tamanho, em água, num litro de água, e deixo ferver durante dez a quinze minutos. E depois o que é que eu vou fazer? Depois vai ficar, exatamente, estas já estão, estas já estiveram a ferver, já estão, deixo arrefecer e vou coar. Vou coar, vou coar, vou pôr aqui neste medidor, vou coar para aqui esta mistura. Se nós fizermos compostagem, depois podemos aproveitar e pôr estas cascas que sobraram na nossa compostagem. O que é que fica assim com esta cor. E o que é que eu vou fazer isto? Vou preencher a distaca, mais ou menos, com um pouco mais de meio litro e eu vou colocar aqui mais meio litro para isto ficar com um litro. Diluo isto um bocadinho. E depois vou regar. Pode ter que regar diretamente com isto, mas vou pôr aqui no grão do que é mais fácil. E posso regar que plantas, todo o tipo de plantas, todas as plantas agradecem que nós lhes reforcemos a sua imunidade, a sua resistência. E por isso eu posso fazer este tipo de fertilização agora, na primavera e no verão em que temos mais pragas e doenças e nas plantas, por exemplo, que vão frutificar. Isto é muito importante. Posso fazer isto uma vez por mês, duas vezes por mês, regar com esta minha mistura de cascas de banana. A banana rega aqui diretamente. Rega aqui. Posso regá-las todas e elas vão agradecer. Portanto, como viram, com uma coisa que nós desperdiçamos, que é a casca de banana, podemos fazer um fertilizante muito útil para as nossas plantas. Amanhã vou falar de outro fertilizante caseiro feito a partir de cascas de uvo. Tchau, tchau.